Oi pessoal, eu sou eu, Mr. Palau do Fute Eu ia perguntar uma coisa pra vocês O que é que vocês acham de jogo bosta? Eu não sei a respeito de vocês Mas eu tenho uma afeição muito grande a jogo bosta Pra quem me acompanha há mais tempo Sabe que logo no início do canal Eu só costumava fazer vídeo mostrando jogo bosta E pra mim, quanto mais bosta o jogo for, melhor Quanto mais estrume, mais lixo, mais cagado, mais esgumitado, mais podre Mais podre for o jogo melhor, eu gosto demais E dá pra chamar a atenção de muito mais gente com jogo idiota Porque é aquele jogo de incrível Tem muita gente que só olha assim Essa porra, esse jogo Sim, menino de hoje em dia Tem que estudar Tem que estudar Ao invés de ficar jogando jogo de tiro De esses videogame Mas o jogo lixo, idiota e bugado Consegue prender a atenção de uma pessoa normal Uma pessoa comum Que nem sequer gosta de jogo por muito mais tempo E é por isso que eu gostava E ainda gosto muito mais de fazer vídeo de jogo ruim Em 2012 tinha um monte de jogo assim Mas eles faziam de zoeira mesmo Era muito engraçado E depois eles pararam Hoje em dia não tem mais tanto Só que aí eu tava na internet Eu tava assim Opa, opa, internet, tudo bem? Vamos, vamos Pesquisar umas coisas aí no Google E aí eu bati de frente Com um extremamente preciso simulador De batalha Bom, basicamente nesse jogo Você é um estrategista de guerra Você tem que montar o seu exército Pra combater outro exército Só que ter a data da vitória Se você não conseguir vencer nesse jogo Significa que você não vai conseguir vencer na vida Vai ser um fracassado pra sempre Então vamos lá Então Totalmente preciso simulador de batalha Tudo bem, tudo bem Primeira batalha Primeiro exército a ser montado Vamos lá Eu quero um camponês Um camponês na linha de frente Vamos lá Boxeador pra acompanhar o camponês Um lanceiro pra enfiar uns espetados Vamos lá, play Vamos lá, rapazes Eu quero que vocês me deem orgulho Eu sou um boxeador E eu vou bater em vocês Toma essa Toma essa Toma essa Toma esse peito Toma esse peito Toma esse peito Ai, ai, ai Sai daqui Sai 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 daqui Sai Sai Morre Uau Quanta emoção Eu perdi Tudo bem Próxima batalha Nova estratégia Eu entendi o meu erro Eu notei que eu quis economizar demais Eu coloquei poucos soldados Eu vou gastar mais dinheiro Eu vou colocar mais boxeadores É isso que eu vou fazer Vai dar certo De certeza absoluta Não tem como isso aqui dar errado Vamos lá Apenas boxeadores Vamos lá Play Calma, eu ajudo você Eu ajudo Eu tô lhe segurando Vai Eu tô lhe dando apoio Agora quando chegar A meta porrada Nem com força Não faz E eu perdi de novo E eu perdi Eu perdi de novo Na moral Só uma coisa Eu vou torrar essa grana inteira Eu vou torrar a grana inteira Tudo em camponês Quero esses caras Tudo despreparados Só quero que você se amontou Em cima de corpos Afoguem os inimigos Numa pilha de corpos Olha, sai daqui Eu vou lhe dar uma porrada novo Toma a porrada novo Eu vou lhe dar uma porrada novo Também Toma a porrada novo Corta o William Solta o meu amigo Eu sou um herói Viva Vitória Vitória Rapazes Vitória Vou até fazer a dancinha Da vitória Obrigado Obrigado Calma, pessoal Não precisa ficar tão abeixada Foco, foco Volte, volte Tá bom, tá bom Olha, olha Se liga Agora a melhor estratégia Melhor estratégia Boxeadores na retaguarda No fundo Apenas pra segurar a barra Bárbaros na linha de frente Protegendo os boxeadores Porque eles são muito mais bárbaros Coloca três Não, coloca Três escudos na frente Pra proteger todo mundo E coloca três lanceiros Logo atrás dos escudos Pra espetar todo mundo Matar todo mundo Me chame de Adolf Hitler Da era moderna Eu sou um verdadeiro estrategista Quando eu quero ser um capitão Eu consigo fazer as coisas Rolarem ao meu bel prazer Não, do bastão Eu não passo na frente dos escudos Os escudos é pra proteger Seus burros animais Olha, tudo se joga no tridente Dos fazendeiros Não, não Não faz Não Isso Boa, rapazes Boa, rapazes Só morreram 500 mil Foram baixas dispensáveis Eu quero variar um pouquinho Só batalha de arqueiro agora Pode confiar na gente, chefe Pode deixar com a gente Eles vão perseverar Meus arqueiros são os melhores Tá bom Eu estava despreparado Pra aqueles boxeadores Meus arqueiros ficaram vulneráveis Eu vou colocar dois Dois escudos E os arqueiros atrás Somos arqueiros Eu sou um arqueiro Estamos protegidos Porque tem dois caras Com escudos enormes Na nossa frente Somos protegidos Eles vão matar todo mundo Nós vamos dar cobertura Não se preocupem, rapazes Não se preocupem Nós vamos te dar cobertura Oh, itapó Que escudo volante Fudeu Cuidado do boxeador Cuidado do boxeador Cuidado Foge Ai, meu Deus Cuidado do boxeador Por favor Ai, meu Deus Eu estou de pé Carly Eu estou de pé Velho, na moral Na moral, vou apelar Vou apelar Minha força pele Que é incomparável Tudo bem, tudo bem Estamos indo bem Estamos tendo baixas Baixas são necessárias Pra vitória Alcançar a vitória Estamos todos morrendo Estamos todos morrendo, chefe É tudo culpa sua É tudo culpa Sua Você consegue Vai, Sturte Vai, Sturte Não Mas sabe uma coisa Eu vou falar um bagulho Mano Pessoal, vou falar um bagulho pra vocês Sério, agora aqui Sem zoeira Vamos esquecer um pouquinho A brincadeira do canal Quando você começa a cair A ruir, a falhar Essa jamais Será a hora de desistir Aquele bosta do D. Pedro I Gritou independência ou morte Pra libertar a República Federativa do Brasil Aquele fiado Do Napoleão Bonaparte Recuou quando os russos Estupraram o marachal O Nicolás do Norte De jeito Não Não, ele baixou até Moscou Enquanto o marachal Engravidava de oito Oito O corno sádico do Hitler Sádico Que o cara é ruim Ruim Matou Aquele monte de judeus Sem esforço Matou aquele filha da puta Mas isso não veio ao caso Eu vou montar o maior exército Que esse mundo já viu E ninguém será capaz de me derrotar Lanceiros vão na linha de frente Enquanto boxeadores e canhões Extremamente potentes vão atrás Ataque e canhões É para já, chefe Pay, pay, pay Não, os nossos, não Atira direito neles, artilharia, porra Atira direito neles Para com isso, chefe Para de me pressionar Eu estou sob pressão Eu me demito Nossa, cansei desse exército É hora da cavalaria das catapultas Caramba, eu tenho família Eu tinha esquecido Isso Aí vai a pedra Um acidente de cavalo Foi reportado na avenida Eu roubei um estilingue Vai 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 Isso Isso Ah, eu acho que aquele cara de vermelho ali sobreviveu Deitado na... Ah, deixa pra lá Isso Isso Alonguem os braços Alguém segura esse cavalo, minha gente Ele é o cavalo desenfreado Ele é o cavalo desenfreado Alguém ajude o piloto, senão ele vai morrer Morreu Eu vou me esconder aqui atrás Que é a melhor coisa que eu faço Eu sou um cavalo governado Eu sou um cavalo desgovernado Eu sou um cavalo desgovernado Salve-se quem puder Meu corpo agora faz parte do céu Viva No meio de tanta bagunça Apenas um guerreiro vermelho Mais conhecido como Stuart Portando apenas coragem, sorte e uma lança em suas mãos Foi em direção aos inimigos para derrotá-los E trazer orgulho Eita caralho E trazer orgulho para o seu reino Com uma determinação no seu olhar Com a lança em suas mãos E com uma velocidade que um ser humano jamais vira antes Ele foi atropelado por um cavalo, hein Porra Stuart Ah, cansei, cansei Pessoal, se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar esse like aqui embaixo Dá like Comenta também se você prefere jogos normais ou jogos idiotas E segue aí embaixo nas redes sociais Porque semana que vem tem um dos melhores vídeos que eu já fiz no canal E eu vou atualizar vocês pelas redes sociais Então me segue nas redes sociais Tá aí o Facebook e o Twitter Assim, antes que eu me esqueça Dá like Dá like É sério, dá like, por favor Dá like, por favor